E hoje no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a missão da banda Abençoados, que já tem oito anos de formação. O grupo musical Abençoados começou sua história de evangelização há oito anos. Atualmente existem apenas dois integrantes que estão desde o início da banda. Os outros foram entrando ao longo desse período, alguns através de convites, outros por se sentirem chamados a servir. Eles atuam na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Disseu II, mas na fase inicial a paróquia de origem era outra. O vocalista e coordenador do ministério, que está há sete anos nesse serviço, relembra um pouco desse começo. Um grupo de jovens um dia se reuniu e tiveram essa ideia de fazer uma banda. E a primeira ideia seria uma banda não católica. E aí não deu certo a idealização do primeiro vocalista. A gente saiu, teve que deixar esse projeto e eu fui convidado em um retiro de carnaval. E daí estou até hoje à frente, como líder desta banda. Eu, como eu digo para os meus, sou o mais novo, sou o mais novo da turma. Os outros são todos jovens, eu sou o mais novo. Ele fala ainda sobre o que traz o incentivo para que o grupo se mantenha firme nessa missão de levar a palavra do Senhor. O que é gratificante para a gente é de pessoas depois ter relatos de que a banda tocou, que a banda fez pensar. Porque sempre após esse movimento de louvor, nós fazemos um momento não de adoração, mas de reflexão através de música mais leve, que venha a refletir através da família, aquilo que precisa ser mudado. Então nós levamos essa identidade. Primeiro atraímos o jovem através do ritmo e no final colocamos a mensagem. A mensagem que é necessária, que nós precisamos de Deus. Então tem essa estratégia, né? O ritmo, o jovem e aí vem o momento de refletir como está a vida. Atualmente a banda conta com 12 integrantes e atuam dentro das paróquias, tocando em festejos, festival de sorvete, retiros de carnaval. Mas eles não se limitam apenas ao Piauí. Vez ou outra são chamados para se apresentar também em cidades do estado do Maranhão. O Maranhão, assim, é a nossa segunda casa. Quando nós vamos para o Maranhão, principalmente o Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues ali, governador Eugênio Barros, Timon, onde a pastoral da juventude é muito forte no Maranhão, nós temos uma identidade muito grande, né? Eu sempre costumo dizer, eu sou filho do Piauí, Teresina e do Maranhão. Sou quase filho de Lago da Pedra, onde a gente tem uma ligação, um carinho muito grande para aquele povo onde nós somos muito bem recebidos. Então sempre nós voltamos. Então o Maranhão, assim, deu uma visibilidade, assim, nacional. Participamos de festival no Maranhão, né? Com bandas nacionais. E o povo do Maranhão lá, na festa de carnaval organizada pela prefeitura, escolheu a banda católica abençoada, né? O tecladista da banda, o Ener, que está há cinco anos realizando essa missão, no início teve uma certa dificuldade para poder se adaptar ao estilo da banda. Ele fala um pouco dessa época. Para mim, de início, eu tive algumas dificuldades para me adaptar ao ritmo, né? Porque eu sempre, desde quando eu aprendi a tocar teclado, né? Eu sempre só tocava em missas, em grupos mesmo da igreja, nada voltado para o ritmo que a gente toca hoje, né? E aí foi uma adaptação que, de início, foi um pouco complicado para mim, né? Mas eu sempre tive esse desejo de sempre evoluir mais e, através da experiência que o pessoal da banda já tinha, né? Também me ajudou bastante no início. O músico relata ainda sobre a experiência de realizar esse serviço de entrega ao Senhor. A experiência que a gente tem, né, quando a gente vai servir é a alegria, né? De poder passar a nossa mensagem, também passar o amor de Deus que a gente tem, né? Passar para os jovens que a gente está evangelizando ali, né? Porque o ritmo que a gente toca, né? É um ritmo que a juventude se sente bem, né? A gente consegue... é um ritmo mais voltado para a juventude, né? E aí a gente sempre está aí, né, dando o nosso melhor nas missões que a gente é convidado, né? Recentemente, o grupo ganhou mais um integrante. Há três meses, o Jonatas passou a servir na banda. Apesar de estar pouco tempo, ele já exerce várias funções, tanto na parte da produção, como na parte musical. Ele conta como está sendo essa experiência. Muito boa. Gostando demais. Muitas missões aí surgindo também. Durante esses oito anos, nessa árdua missão evangelizadora, o vocalista conta alguns dos relatos que mais marcaram a história da banda. E sempre no final já aconteceu, certo? Assim, a presença muito forte do Espírito Santo, certo? E sempre no final, as pessoas agradecem. Olha, você salvou o meu dia, foi muito bom. Então, o que dali era um pagamento. As pessoas perguntam, qual é o pagamento que vocês têm? É ver os nossos jovens sentindo a presença de Deus. Então, vendo que ali eles vão estar saindo com uma visão diferente do que entrou, a gente já fica feliz. Quer dizer, dos momentos que nós fizemos, e se a gente conseguiu salvar um jovem, para nós já é tudo, já é feliz. E nos acampamentos, né? Nos acampamentos muito fortes, a presença de Deus. E nós já fizemos os jovens sentirem Deus através da nossa música. E é seguindo nessa missão evangelizadora, através da música, que a banda Abençoados desperta o amor de Deus no coração das pessoas. Eu vou pra frente, eu vou. Eu vou pra frente, eu vou. Nada me preocupa, sou o gino do Senhor. Eu tenho abençoado.